Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu estou aqui para fazer um videozinho para vocês, para falar sobre um problema que eu tenho visto de forma muito frequente, recentemente, que são cães muito reativos dentro de casa, no ambiente doméstico, principalmente em situações de movimento, pessoas entrando e saindo, pessoas se movimentando pela casa de forma geral. Para vocês entenderem melhor o quadro que eu estou explicando aqui, são cães que tendem a cercar demais as pessoas dentro de casa e esse comportamento começa com mordescadazinhas de leve, mordescadas no pé, latidos, eventualmente isso acaba progredindo para cães que realmente têm o potencial de morder e machucar qualquer pessoa em movimento dentro de casa, principalmente pessoas estranhas. Eu acho importante a gente considerar que, eu sei que muita gente gosta de falar que quer que o cachorro tenha liberdade em casa e quer que o cachorro fique à vontade em casa, mas não adianta a gente prover essa liberdade ou a gente ser permissivo demais antes da hora. No início é importante que o cão entenda as regras da casa e quais são as regras da casa, o que ele tem que fazer quando essa movimentação toda acontece. Esse é um dos grandes sintomas de cães que não sabem praticar controle de impulso e respeito de espaço e o exercício que eu sempre indico para as pessoas fazerem é o exercício do place, que é o exercício do tapetinho. E eu falo bastante para as pessoas sobre a prática desse exercício a longo prazo, introduzindo distrações conforme o seu cachorro for entendendo melhor o que esse exercício representa. É muito complicado você conviver num ambiente onde o seu cachorro está sempre circulando o tempo inteiro e qualquer movimento da casa, seja uma pessoa que vem te visitar ou um técnico que vem arrumar sua net ou sua televisão ou sua máquina de lavar, enfim. O cachorro fica num estado de alerta muito grande e ele não sabe o que fazer naquela situação. Esse comportamento ele é típico de cães que hoje meus telefones não estão ajudando. Esse comportamento ele é típico de cães que estão acostumados a ter o controle, ou seja, são cães que têm poucas regras, têm liberdade demais e não foi dada a eles orientação suficiente ao longo do processo de adaptação doméstica para eles entenderem as situações onde eles não podem intervir. As pessoas tendem a levar em consideração o comportamento negativo e quererem corrigir, mas é importante a gente pôr em prática o que o cachorro tem que fazer naquela situação. Então, muitas vezes no ambiente doméstico, e eu falo isso direto para os meus clientes, muitas vezes no ambiente doméstico o que a gente quer é que o cachorro fique quieto. Só que ficar quieto por si só é um conceito muito abstrato, fica muito mais fácil para o seu cachorro quando você indica para ele onde ele tem que ficar e por quanto tempo ele tem que esperar. Aquela atividade X acabar. E a atividade pode ser um jantar de família onde o seu cachorro está sentadinho do lado de vocês esperando. Pode ser você e seu marido ou sua família assistiram filme ou pode ser você receber uma visita que vai fazer alguma coisa na sua casa. Mas é muito importante a gente trabalhar essa parte da etiqueta dos cães. Porque o que eu acabo vendo são cães que ou ficam fora do ambiente ou ficam presos em outro lugar porque eles não sabem conviver com aquela situação. E eu advogo bastante pelo uso da caixa de transporte. Mas a caixa de transporte e essa situação em particular são duas situações distintas. Na verdade, lógico que se o seu cão não aprendeu ainda o que fazer com duração, não aprendeu a fazer esse exercício com duração e você não pode supervisionar, sim, meu conselho é usar a caixa de transporte. Mas a longo prazo eu quero que todo mundo saiba aplicar um exercício que é longas durações no tapetinho, na caminha, na toalhinha, aonde você quiser que o seu cachorro fique. O mais importante é ele aprender a praticar essa calma e essa tranquilidade quando existe movimento ao redor dele. A fase de distração vem depois da fase de direção, que é a fase onde você indica o que é o exercício. Como você indica, você leva ele para aquele espaço várias vezes, faz ele sentar, faz ele deitar, usa a comida do dia para motivar, mas lembra de corrigir. Eu tenho falado bastante de ferramentas e eu sempre falo das ferramentas disponíveis para vocês, que são colher eletrônica, a e-color, a brown color, até guias unificadas. Uma série de ferramentas podem te ajudar nessa hora. É importante que o cachorro saiba o que ele tem que fazer e aonde ele tem que ficar e você, por mais que você motive, você precisa corrigir quando ele não faz a coisa certa. Então, na fase de direção existe muita repetição, muita prática de levar o cachorro até aquele espaço, marcar o que você quer, tirar o cachorro de lá, levar ele de volta para aquele espaço. E aí você começa a criar um pouco mais de duração, para depois você inserir as distrações. Mas cães que não passam por todas essas três fases têm muita dificuldade em lidar, principalmente cães com muito prey drive, que são esses cachorros que têm esse modo de caça dentro ali, fervendo no sangue com um pouco mais de intensidade, são cães que tendem a ficar correndo atrás das pessoas, principalmente em casas com crianças. Então, trabalhar a tolerância do seu cão é essencial para que você tenha um convívio doméstico, saudável. Não só, não adianta a gente prender o cachorro, ficar com o cachorro dentro de casa e falar, nunca mais eu vou trazer visita aqui, porque o meu cachorro se comporta mal. Esse é um sinal de que tem muito trabalho a ser feito. Então, trabalhe isso. Use as oportunidades que você tem, chame pessoas na sua casa e trabalhe isso quando você já tiver feito uma boa fundação. Mas é muito importante que os cães aprendam. Isso é um comportamento muito perigoso, que quando atravessa o limite das mordidas com as suas visitas ou com qualquer pessoa de fora, pode acabar sendo um divisor de águas entre o cão conviver ou não com outras pessoas. E não é isso que a gente quer. A gente quer que os cães aprendam a conviver em qualquer lugar, na presença de qualquer pessoa. Sempre advogando pelo espaço deles, mas sabendo que tem um certo grau de tolerância e de estresse aí que eles vão ter que passar para aprender a lidar com isso. E cães que criam esse bom hábito são cães que eventualmente relaxam no espacinho deles. Curtem aquele programa, ou seja, aquela atividade, seja ela qual for, de forma mais tranquila. Então, eu sempre falo que os cães que graduam bem são aqueles cães que podem ir para qualquer lugar com você ou mesmo receber qualquer pessoa em casa sabendo que vai estar tudo bem, tudo tranquilo. Isso requer bastante trabalho, bastante consistência por parte de vocês. Família, vocês que vivem com esse cão são as pessoas que têm que trabalhar isso diariamente. Então, eu sei que todo mundo fala, ah, mas eu tenho pouco tempo, mas todo mundo em algum momento está em casa. Quando você está em casa, trabalha com o seu cão nisso. Eu sei que o exercício físico é super importante, eu acho que é uma coisa essencial para os cães do dia a dia, mas é muito importante que dentro de casa todos eles saibam o que fazer. Você começa esse processo limitando a liberdade do cão dentro de casa. Não adianta dar liberdade cedo demais, você vai ter que reverter isso. e supervisionar mais. Não adianta só você perder a paciência e colocar o cachorro no canto. Traga ele, usem bastante a guia dentro de casa, gente. A guia tem esse nome porque ela serve para guiar os movimentos do cão, serve para guiar os passos do cão ao longo do caminho. Ele vai precisar dessa orientação durante um tempo específico até que ele entenda exatamente o que fazer. Essa é uma fase super importante, ela fundamenta o comportamento do cão, mas se vocês fizerem isso, todas as oportunidades que vocês tiverem vai virar automático, vira hábito. Tudo que a gente pratica o tempo inteiro acaba virando hábito. Então é como criar bons hábitos nos cães. Então eu gosto muito de prevenir situações difíceis. Eu sei que eu pego muitos casos que tem que ser revertidos, mas muitas vezes é importante a gente prevenir. Eu sempre posto muitos vídeos e vocês que acompanham o meu Instagram vão ver. Eu sempre posto muitos vídeos curtinhos quando eu vou na casa de alguns clientes e vocês vão ver um cachorro deitado num tapetinho. E todo mundo às vezes pode até falar assim, ah, mas o cachorro não está fazendo nada. Mas existe o poder, o grande poder por trás do cachorro não fazer nada. Porque na vida doméstica os cães passam muito tempo dentro de casa e eles precisam aprender a ficar calmos. Muitos cães ficam em casa o dia inteiro num estado mental muito elétrico, muito acelerado, muito adrenalizado. E é por isso que as pessoas automaticamente acreditam que só falta atividade física. Atividade física é essencial, mas atividade de tolerância, exercícios como esses são essenciais para que o seu cachorro tenha aquele botão de liga e desliga. É importante o seu cachorro desligar, relaxar um pouco, saber estar num ambiente doméstico tranquilo ou no espaço dele. Não há necessidade nenhuma para o seu cão patrulhar a sua casa o dia inteiro. Então é importante praticar isso em todas as oportunidades que vocês tiverem. Eu acho que todo mundo vive duas situações que são ideais para se praticar isso. Todo mundo em algum momento senta para fazer uma refeição em casa e todo mundo em algum momento senta para assistir televisão ou ficar no computador. Eu acho que isso é geral. Então são duas oportunidades que todo mundo pode praticar isso. Pegue o seu cachorro, pegue um tapetinho ou uma caminha, põe a guia nele e coloque ele naquele espaço. Ele tem que ficar ali até a sua atividade acabar. São duas oportunidades que todo mundo tem e pode praticar em casa diariamente para ajudar a desacelerar, tirar um pouco dessa adrenalina mental dos cães. Lógico, tá gente? Se vocês puderem e é o essencial, façam caminhadas diárias, proporcionem atividade física para os cães de vocês. Para quem não pode sair todo dia, usem a estrela ergométrica como alternativa de exercício físico. Mas lembrem o seguinte, o segredo não está num cão exausto, o segredo está num cão tranquilo. O estado mental é muito mais importante. Então as duas coisas juntas, se vocês juntarem tudo isso, uma carga de atividade física diária, mais exercícios de tolerância, trabalhando o place direto, trabalhando direção, trabalhando duração, trabalhando distrações, com certeza vocês vão ter cães mais equilibrados em casa. Tá bom, pessoal? E é isso, essa é a minha dica de hoje. Tem tempo que eu não faço nenhum vídeo como esse aqui, mas se vocês tiverem dúvida, dá uma olhada no meu site, educaçãocanina.org, tem muita coisa legal por lá. Podem deixar também os comentários aqui nos vídeos do YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim. E não esqueçam, toda sexta tem bate-papo com vocês ao vivo no Facebook Live e no YouTube às 8 da noite. Tá bom, pessoal? Beijo enorme, a gente se vê no próximo vídeo.